Música 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 Esqueces-te O amor que me dedicaste E o que escreveste Nas cartas que me mandaste Esqueço a sair E volta para o meu mar Porque já estás perdoado Tudo o que me deixaste Volta, meu querido Mas não vou me disser Arrepende-te Descubre o que me fizeste E se é contrafeito Não voltas-te ao meu caldo Porque eu aceito Que vivas antes com ela O que eu te penso É uma recordação Se esse é ele que mereço O tempo de compaixão Deixa eu ficar O que eu lhe trago comigo Para eu julgar Que ainda vejo contigo Para eu julgar Que ainda vejo contigo Que ainda vejo contigo Que ainda vejo contigo Que ainda vejo contigo